Unidade de massa atômica Unidade de massa atômica ou simplesmente U Unidade Bom, então Olha as conclusões que eu vou tirar Vou começar a pensar Põe esses neurônios para trabalhar Um átomo de ferro Está vendo um átomo de ferro aqui? Não está não? Oh cara, olha aí cara Está vendo o átomo de ferro? Pois é Imaginação, cara Tem que ser Tem que ser Tem que ter utopia também Para fazer as coisas aparecerem Apareça! Pronto Estou vendo aqui Um átomo de ferro Põe O que aconteceu? Põe Entortou minha balança Então lá vai Lá vai uma fatia de um dozeavo de carbono Lá vai uma segunda Quantas que eu vou colocar? Diz a tabela periódica que são 56 Pronto Vou colocar 56 Agora fala para mim Se fosse você Se você subisse na balança Claro Eu iria te pesar Mas não é com um dozeavo de carbono Eu ia colocar aquele dispositivo Chamado quilograma Coloca um quilograma Coloca um quilograma Balança nem aí Tu é gordo Coloca mais Quantas que eu vou colocar? 56 Se você se equilibra com 56 quilos Não é verdade que você pesa 56 vezes mais do que um desses quilos? Se precisou 56 para te equilibrar Tu vale 56 É isso que eu estou dizendo aqui Um átomo de ferro pesa 56 unidades Claro, eu posso substituir esse UMA pelo valor que ele tem Então eu posso dizer também que um átomo de ferro pesa 0,000 Não, não vai ser mais 166 Vai ser 166 vezes 56 0,000 é muito chato Muito chato Então eu vou pensar diferente O que é o 56? É a massa atômica E o que é a massa atômica? É quantas vezes ele é mais pesado do que uma das unidades Então eu posso dizer que um átomo de ferro pesa 56 unidades Ou pesa isso aqui Ou posso dizer que um átomo de ferro pesa 56 vezes mais do que uma das unidades Uma das unidades não 12 átomos Então já vi problemas que fazem perguntinhas capciosas Por exemplo, um átomo de ferro equivale a quantos carbonos 12? Equivale a quanto? Simplifica, vai dar uns 4 e pouco Um átomo de ferro equivale a 4 carbonos 12 4,66 Beleza? Isto é o que se chama de massa atômica Como é que se determina a massa atômica? A massa atômica se determina primeiro Que eu dou mais valor A massa atômica se determina fazendo a média dos números de massa Então massa atômica é a média ponderada dos números de massa Tu tens 3 ou 4 notas por ano Lá no Pedro II, onde eu cansei de trabalhar E adoro os meus alunos É um colégio público Um colégio, uma ilha entre as escolas públicas Porque ela é federal, onde valoriza o professor O professor que estuda, que realmente é bom Defende suas dissertações, suas teses Ele recebe mais Aí tem a elite A qualidade das aulas passa Não é possível que não seja assim Passa pela felicidade do professor O professor também tem que ser feliz, cara Também é filho de Deus Não é só você Respeita teu professor Faça favor Bom, voltando Então, lá no Pedro II Estava dizendo O que eu ia dizer? Não é mentira, não Bom, já esqueci Então, esse tipo de pergunta Presta atenção O que eu ia dizer? É assim Que massa atômica é a média ponderada Dos números de massa de seus isólogos Tabela periódica dominada Agora vamos para o ponto seguinte Que é Se nesta balancinha Eu coloquei um atomozinho Que tal se agora Nesta balancinha Eu colocar uma molequinha O que é molécula? Pergunta lá Por John Dalton 1808 Quando os átomos se unem Formam moléculas Então, o que é molécula? É quando eu tenho um grupo de átomos Ora Vamos em frente Você vai Você que vai me dizer O que é massa Da molécula Então, o que é uma molequinha? É quando eu tenho um grupo de átomos